Uma tragédia, viu? Incêndio às margens de uma rodovia aqui na região, acabou causando engavetamento de vários veículos. Segundo informações, entre os veículos, três motos e provocou a morte de três pessoas, sendo de uma mulher que estava na traseira de uma moto e ela estava nos últimos dias da gravidez e ainda também os médicos tentaram fazer o parto e não conseguiram. Quer dizer, morreu a mulher e a criança que estava dentro dela já quase para dar à luz. Veja só que tragédia, o Alvinho tem os detalhes daquilo que aconteceu, pois não, Álvaro? Pois não, três pessoas de uma mesma família morreram após engavetamento na rodovia Armando Salles de Oliveira entre Monte Azul Paulista e Bebedouro na tarde desta terça-feira. Outras duas pessoas se feriram. Mãe e filha estavam em uma das motos envolvidas neste acidente. A jovem estava grávida de oito meses, mas o bebê também não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia rodoviária, o acidente foi provocado por fumaça que cobriu a pista e envolveu um ônibus, dois carros e três motos. A mãe morreu no local do acidente. A filha chegou a ser socorrida no pronto-socorro de Bebedouro, mas morreu após um parto de emergência. Outras duas pessoas foram encaminhadas também ao pronto-socorro. Um homem teve fratura exposta, veja só a gravidade, e passará por cirurgia. Uma outra vítima foi atendida e liberada. A via ficou interditada por pelo menos uma hora. A polícia sinalizou o local para evitar novos acidentes. O nome das vítimas ainda não foi divulgado. Está aí, portanto, quer dizer, alguém deve ter jogado ou uma bituca de cigarro às margens da rodovia ou alguma mão maldita foi lá e tacou fogo mesmo. Então, uma pessoa que, Nancy, vem e taca fogo às margens da rodovia é uma pessoa totalmente destituída de valores. Uma pessoa totalmente tapada, desonesta, inclusive, consigo com os outros. Obrigado.